Gente, nós selecionamos umas peças bem legais pra presente e pra passar o final de semana, tanto na serra quanto na praia. São roupas confortáveis e elegantes. Elegantes assim. Olha que lindo esses dois moletons aqui em branco. Branco é muito chique usar no inverno. Olha que lindo. Eles são bem alongados. Isso aqui quase dá um vestidinho. Isso aqui eu usaria com uma meia bem grossona e uma bota, como um vestido até. Fica lindo, tá? Isso aqui nós temos em branco. Agora eu vou mostrar os conjuntos, que são peças separadas, mas eu acho bem interessante usar como conjunto. Que é tipo um abriguinho, só que eles não têm embaixo aquele punho, gente. Ele desce reto. Olha que graça. Olha que lindo isso aqui. Com a blusinha. E a blusinha é mais comprida atrás. É super moderno, fica bem elegante. Tem o capuz. Esse aqui nós temos no branco e no preto. E também temos no Marsala, que o Marsala também tem essa listinha aqui branca, tá? Então vocês têm três opções e cores pra presentear a mãe de vocês. E olha que lindo. Esse aqui é um poá. Esse é em tecido. É uma viscose super bonita. Olha que graça. Esse tecido aqui é maravilhoso, não amassa. E esse aqui sim é único, tá? Então ele veste no máximo 44, 46. E vamos pra cor do momento que eu acho maravilhosa. Olha só o que é essa cor. É um pink meio Marsala, enfim. Não chega a ser nem pink nem Marsala. Mas é linda essa cor, gente. Este modelo nós temos em preto também. E essa cor aqui, acho fantástica. Fica bem moderna. E a tendência é ainda o ano que vem também estar usando. Olha que maravilhoso. Esse aqui acabou de chegar. Olha só a calça desse aqui. Uma delícia com essas listras no lateral. Olha aqui a frente dele. Olha que luxo. Esse aqui também eu tenho a versão em preto. Vou mostrar pra vocês. Olha só, pra quem quer uma coisa mais discreta. Olha que lindo. Com essa ferrugem aqui do lado e o branco, fica muito chique. Agora, os mais basiquinhos, tá? Que pra quem é mais discreta, olha que grata essa calça nesse xadrez. E a blusinha bem básica. Gente, essa calça vocês podem usar com aquele moletom branco que eu mostrei no início. Vou usar com essa cor Marsala, que também fica lindo. Então, isso aqui vocês podem fazer mil variações, que fica super elegante. E agora, esse aqui, ó. Quem trova, não tem história. Acaba comprando, porque é uma maravilha. Ele imita jeans, é uma malha imitando jeans. Quem é nossa cliente há mais tempo, já deve ter roupas desse tecido. A calça também. Olha que maravilha. Essa aqui tem um punhozinho, que eu acho que fica muito elegante, muito moderno. Olha que show. Eu amaria ganhar um presente desse se tivesse filhos, mas eu não tenho, né? Então, eu vou ter que eu mesma me dar. Olha aqui que lindo. Esse aqui é uma malha meio canelada. Maravilhosa, com esse casaco mais alongado. Olha aqui, que show de roupa. E todas são peças separadas. Alguma coisa aqui, eu acho que um ou dois que são conjuntos. Aquele que tem mais cores é aquele que são conjuntos. E aqui, de blush, pra quem gosta. Olha só que linda essa cor. Capuz. Esse é aquele modelo bem clássico, que todo mundo gosta, tem. E que nós temos nessas duas cores aqui, que eu acho, qualquer uma delas, bem elegante. Esse é o clássico e esse aqui é o modernão. Então, venham conferir, que vocês vão lá adorar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.